Olá, nesse domingo dia 9 de junho, junho mês dos namorados, vamos ter uma celebração espiritual falando sobre o amor nas suas diversas vertentes. O que é uma celebração espiritual? É uma tarde de domingo a partir das 15h30 que os amigos espirituais canalizam aqui no Espaço Integração Ananda e trazem suas mensagens sobre o amor, o quanto esta energia do amor proveniente desse sentimento é transformador. Transformador dos laços, transformador da carreira, transformador da vida. Portanto, o amor nas suas diversas vertentes será o tema desenvolvido pelos amigos espirituais domingo aqui no Espaço Integração Ananda. Venha passar uma tarde de domingo, será inesquecível de profundo conhecimento e espiritualidade. Até lá!